O segundo golo do Futebol Clube do Porto B, numa altura em que estamos quase nos 10 minutos finais da partida em Rio Maior. Olha, atenção ao Futebol Clube do Porto B, vai ser o remate e o golo! Romain Correia! A fazer então dedicatória especial neste golo, na vantagem do Porto B, e uma jogada que ainda há pouco quase dava golo, na sequência dessa jogada aparece mesmo o 2-1 por intermédio do Romain Correia. E aproveitar que as torres ainda estavam lá em cima, depois de uma sequência de uma bola parada, Romain Correia a conseguir introduzir a bola dentro da baliza de Pedro Trigueira, e o Futebol Clube do Porto B a chegar ao golo da vantagem, quando corre o minuto 79 em Rio Maior, um golo importante para uma equipa que já não vence há três jogos consecutivos. É um grande golo, grande golo mesmo, um grande cruzamento aqui do Rodrigo Pinhar, e depois a finalização acaba por ser ali muito bem trabalhada. A bola entra onde tinha que entrar.